Eu tô tentando me lembrar aqui, eu adorava esse assunto de pirâmides com 17, 18 anos, e eu li alguns livros, inclusive aquele do Paul Brunton, que é bastante conhecido, o Egito Secreto, e tem uns mistérios de engenharia na pirâmide, os mistérios construtivos e os enigmas matemáticos também, porque ela foi construída, eu tô falando de Gizé agora, o peso da menor pedra era 2 toneladas, a mais pesada era 70 toneladas, então como que transporta-se a distância, não tinha esse tipo de material daquela natureza, até ali uma pedra de 70 toneladas, se isso é difícil pra nós hoje em dia. Nós temos grandes guindastes, que são aquelas gruas, às vezes usam-se gruas combinadas, desculpa eu falar tecnicamente, eu sou engenheiro civil, então, que suspendem cargas enormes, mas mesmo assim, por distâncias curtas, às vezes verticalmente, de um andar pro outro. Agora, você imagina 70 toneladas, então, a pirâmide, já naquela época, então, que eles não tinham recursos tecnológicos, ela foi montada com a face voltada pro norte verdadeiro, pro sul verdadeiro, e não pro magnético. Como é que eles fizeram isso? E parece que, se não me falha a memória, ela separava o planeta todo em quatro partes similares de água e quatro partes de terra. Tinha uma coisa assim, tá? Então, ela tem aqueles números que são aqueles clássicos matemáticos, pi, fi, tudo embutido ali nas escalas. E aquela câmera do rei é composta de cristais que parece que são piezoelétricos, então, aquele peso das rochas enormes em cima, pressiona esses cristais e eles produzem eletricidade, que é uma propriedade natural dos cristais quando eles são pressionados. Então, veja só, eu não tô falando de nada energético, nem extrafísico, nem da origem da pirâmide, eu tô falando do aspecto construtivo. Se no aspecto construtivo, científico, ele já pega totalmente, agora, você imagina a história daquilo, tá? E o processo de energia daquilo, eu nunca fui lá, tá? Mas, inclusive, eu acredito mesmo que foi um grupo de Atlântida que aterrizou ali no Egito e que foi responsável por toda aquela cultura dominante. Então, esse assunto é fascinante. Quem estuda apometria, também estuda aqueles campos de goécia, de magia, porque algumas pirâmides tinham campo energético muito negativo, né? E que aí, algumas pessoas, agora eu tô saindo de Gizé e não tô citando nada específico. Então, algumas pessoas violavam as pirâmides e depois morriam, sem causa, explicação nenhuma. Aí foram pesquisar se era infecção, se era fungo, né? Aí vem toda uma série de mitos, teoria. Você sabe que quando o cientista, ele tá no paradigma cartesiano, ele só encontra a solução e devaneia o cartesiano, né? Ele não vai sequer admitir uma hipótese de uma coisa que não seja mecanicista. Então, alguns apômetras acreditam que aqueles campos eram campos de energia que eles fizeram, eles montaram para proteger as pirâmides no decorrer dos tempos contra assaltantes, bandoleiros, aquela coisa toda. Agora, as pirâmides que realmente funcionaram como tempos iniciáticos, aí eles guardam até hoje, devido àquela capacidade construtiva, que é um armazenador e um transformador energético, né? Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu tentava fazer de cartolina, de papelão, pirâmides assim, em miniatura, para captar energia, para pôr as plantas embaixo, você tinha que pôr uma bússola, pôr ela voltada para o norte-sul magnético, põe uma gilete, essas giletes de aparelho de barba, para a gilete afiar sozinha, devido à energia da pirâmide. Então, você imagina essa de Gizé, que é a pirâmide maior do mundo, a energia iniciática que não deve ter lá, né? Deve ter recebido grandes mestres, grandes hierofantes, no decorrer da história, que a gente nem imagina, mas eu acho isso fascinante, muito legal, gosto muito também.